Você já imaginou um protetor solar capaz de prevenir 15 tipos de manchas? Porque as manchas de pele aqui no Brasil são uma verdadeira epidemia. Só que o negócio é o seguinte, eu vou ser muito honesto com vocês, eu não consigo decorar todos os tipos de manchas que o Biosolióxida adatina consegue prevenir. Eu não consegui decorar, então eu tô com uma cola que eu vou ler pra vocês, ó. Primeiro, melasma comum, manchas causadas pelos raios UVA, manchas causadas pelos raios UVB, lentigo solar, lentigo senil, tem mais. Manchas causadas pela poluição, manchas causadas pelo ozônio, manchas escurecidas, manchas avermelhadas, manchas causadas por radicais livres, manchas da idade, aquelas que vêm com a idade, que você não sabe por que apareceu, manchas causadas por danos solares ao nosso DNA. Ele protege o DNA, porque ele contém vitamina C e difendióxido, antioxidante, manchas causadas pela radiação infravermelha, manchas pós-inflamatórias, pela própria vitamina C mais o difendióxido e manchas causadas pelo calor. Tudo isso o produto faz. Olha, então esse produto aqui, ó, o Biosoli Oxi, que agora virou o meu protetor solar predileto, ele é um verdadeiro sucesso na prevenção, no combate de 15 tipos de manchas. Por quê? Porque antioxidante protege contra os efeitos da poluição, do ozônio, contém vitamina C concentrada. Só que a vitamina C não tá sozinha, ela tá potencializada pelo difendióxido, que são polifenóis das olivas italianas. Eu vou fazer um teste aqui, porque senão depois o pessoal reclama que o Maurício não passou o produto durante o vídeo. É, o pessoal não tá fazendo reclamação. Aí, ah, você grava vídeo, mas não experimenta o produto, a gente não sabe como o produto é. Vamos lá, eu vou aplicar um pouquinho aqui, então vou passar aqui nas costas das mãos. A gente vai ver o quê? Perfume, vamos ver se ele espalha bem, vamos ver se ele é sequinho. Tá aqui, ó, ó, vamos ver. Primeiro lugar, deixa eu ver o perfume. Gostoso, chique, é aquele perfume extremamente sofisticado que só a Datina tem. Agora vamos ver se ele espalha bem. Se ele espalha bem, ele rende, olha, rende. Você viu, olha, espalhei com facilidade, o toque dele é uma delícia, ele é um produto para todos os tipos de pele, tá bom? Ele é gostoso, daqui a pouco já fica sequinho. Ah, tem uma informação importante, tem 12 horas de proteção. Então, essa área da minha pele que está protegida aqui, estará protegida por 12 horas. Se eu aplico no rosto pela manhã, eu estou protegido até a noite. Olha, mas quanta proteção que esse produto faz, né? Hum, que delícia, que gostoso. Então, como que você faz para usar o Biosolioxi da Datina na prática? Ele vem nesse cartucho que ajuda a proteger o produto. De manhã cedo, você higieniza a sua pele, aplica o Biosolioxi, ok? Espera um minutinho, dois minutinhos para passar a maquiagem, passa a sua maquiagem e vai trabalhar. Você está protegida o dia todo com vitamina C, que dispensa comentários, está protegida contra 15 tipos de manchas. Isso aí é fantástico, né? Um produto que faz tudo isso, né? Tem de fendióxido, está protegido contra radicais livres, poluição, ozônio, radiação infravermelha até a noite. Pessoal, ó, esse produto é outro produto da Datina que merece um beijo, né? Vem aqui, me ajuda a beijar ele. Vamos lá, ó. Inscreva-se no meu canal, clica no sininho e sempre que o Maurício Pupo, o farmacêutico, gravar um vídeo novo, você será um dos primeiros, uma das primeiras a ficar sabendo.